Mas é que se agora pra fazer sucesso, pra vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar Eu vou tirar meu pé da estrada e vou entrar também nessa jogada E vamos ver agora quem é que vai aguentar Porque eu fui o primeiro e já passou tanto janeiro, mas se todos gostam eu vou voltar Tô trancado aqui no quarto de pijama, porque tem visita estranha na sala, aí eu pego e passo a vista no jornal O piloto rouba o mig, gelo em Marte, diz a viking, mas no entanto não há galinha em meu quintal Compro móveis estofados, me aposento com saúde pela assistência social Dois problemas se misturam, a verdade do universo é a prestação que vai vencer Entro com a garrafa de bebida enrustida, porque minha mulher não pode ver Ligo o rádio e ouço um chato que me grita nos ouvidos, pare o mundo que eu quero descer Olho os livros na minha estante, que nada dizem de importante Servem só pra quem não sabe ler E a empregada me bate a porta, me explicando que tá toda torta E que já não sabe o que vai dar pra mim comer Falo em nuvens passageiras, mandam ver qualquer besteira E eu não tenho nada pra escolher Apesar dessa voz chata e renitente Eu não tô aqui pra me queixar e nem sou apenas o cantor Porque eu já passei por Elvis Presley, imitei Mr. Bob Dylan, you know Eu já cansei de ver o sol se pôr Agora eu sou apenas um latino-americano que não tem cheiro nem sabor E as perguntas continuam sempre as mesmas Quem eu sou, da onde venho e a onde vou dar E todo mundo explica tudo como a luz acende Como um avião pode voar Ao meu lado o dicionário cheio de palavras Que eu sei que nunca vou usar Mas agora eu também resolvi dar uma queixadinha Porque eu sou um rapaz latino-americano que também sabe se lamentar E sendo a nuvem passageira não me leva nem a pera Disso tudo que eu quero chegar Fim de papo